Estamos aqui gravando na sede do IPAI com a Rede Brasil Cidadão, vamos gravar aqui um programa que é a sede do IPAI de 2005 até agora, sempre a sede oficial foi Gilberto Amado de 1990-202 e a partir de agora, essa tenda azul vai estar toda quarta-feira na Cinelândia, na Praça Marechal Floriano essa tenda vai representar a sede do IPAI Na verdade, o que aconteceu esse tempo todo? Nós priorizamos sempre, sempre, que os nossos pequenos recursos, a contribuição dos 40 fundadores até agora nós sobrevivemos com isso, fossem alocados à causa então nunca quisemos gastar dinheiro com sede, nem com outro recurso que não fosse desenvolver o trabalho e estar presente onde o nosso trabalho fosse gerar consequências então sempre tivemos um apoio grande desde a fundação do Instituto nos quatro primeiros meses a Casa da Cultura da Estácio Sissá foi emprestada para nós fizemos todo o planejamento de 30 anos na Casa da Cultura, até nem existe mais hoje e depois o Marina Barra Clube foi sempre a nossa sede a sala VIP para os nossos trabalhos, para as nossas reuniões os auditórios sempre emprestados para nós a custo zero então sempre tivemos um custo mínimo e também toda a nossa contabilidade foi sempre gratuita a Planotec através do Peter e do Fernando sempre trabalharam para nós gratuitamente gente, isso em 12 anos equivale a 150 mil reais porque esses altruístas doaram de trabalho para o Instituto, entendeu? além das doações de fundadores, a nossa causa é muito ajudada ela foi ajudada no início pelo pessoal da Telerge, milhares de pessoas, de 92 a 97 depois pelo pessoal da Embratel, pessoal da Caravela, pessoal do Brasil inteiro equipe de venda do Brasil inteiro, do Mercado Hunter depois do Instituto ser criado pelos voluntários, pelos fundadores muitos voluntários já viraram agora diretores nessa Assembleia então nós temos que agradecer a todos e agora essa nossa sede passa a estar viva na Cinelândia onde nós vamos apresentar toda a linha de produto e serviço e eu vou estar falando um pouco agora sobre esse produto e serviço Obrigado